O Ministério da Saúde adverte, jogar crossfire sem sua mãe saber, pode dar essa merda aí. Eita porra, vou morrer. Caralho, que merda é essa aí, cara? Olha a televisão engasgada aí, filho. Tá maluco? É a mãe do sexo, vai matar ele. Ô, louco, meu. Muta tua mãe aí, cara. Eita porra. Fala, galera. Beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. Trazendo pra vocês hoje aqui um forfãzinho aqui com a galera no TS aí. Com o Sexy King e com o Larica. Manda um salve aí, galera. Ronaldo. Salve. Pode falar se quiser, né? Tá liberado já. Não, 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 não. Pode deixar estar mudo, cara. Ela pode ficar quieta. Eu sabia. Salve, rapaziada. Os caras tão querendo me trollar aí, mas os caras são foda, hein. Pua, se eu ficar muito ia ser engraçado. É. Nossa, velho. Eu viu o que é essa. Ia ficar bem da hora. É, ia ficar eu na merda aqui. Aí ele botava aquele grilinho, tá ligado? Crim, crim. Cadê o cara do meio? Vocês tão onde, velho? Eu tô aqui na... Sozinho aqui na mesa. Eu tô no passo, eu não tô. E eu tô matando os inativos na base aqui. Matei um e o outro inativo. Boato que só fica positiva assim. É, 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 é. Sem que que. É, é, é. Sem que que. É isso aí mesmo. Eu quero ver quem mira aqui no fundo B aqui e mata três de uma vez só. Esse é o bichão mesmo, hein, doido. Peraí que eu vou buscar a minha bazuca ali. Vem, monstro, vem. Olha o moleque ali, ó. Olha o moleque ali de camper. Ai, caralho. 58. O cara foi pro meio aí. Galera, o Sexy e o Larica tem canal no YouTube aí. Vai tá aí na descrição. Dá uma passadinha lá. Vai ajudar os carinha aí. Dá uma passadinha mesmo. Se inscreve aí, já assiste o vídeo dos caras, conhece o trabalho, tal. Sem que que. Sem que que. Sem que que. Bora. Não, tu já tá disso, mano. Ah, eu quero brincar dessa brincadeira. Ah, eu quero brincar dessa brincadeira. Ah, mas tá, mas que. Tem, eu não sabe brincar, pô. Dá pra pensar que isso aqui é free kill. Quem te mata é nice, meu. Ah, guiado! Ui, tá doido. Na faca de novo, mas tá de brincando. Larica, achei com a câmera que derra. Ah, caralho. Eu não deixava. Eu não deixava. E... É fake, é fake. É fake, eu não deixava. É fake, é fake. Boots. Ah, não, mano. Os caras passaram pra nossa base aqui, não foi? E ela... Meu Deus, eu não salvava a nossa base. Ah, não. Ah, não. Fechado. Olha, matei o que é inativo aqui. Ele te zoou, merece um salto. Flashbomb. O cara do... O cara do time. Eita, caralho. Eu tô sem arma, viado. Opa, pra quê? Pra quê? Será que é a arma primária se a gente tem a Desert SD? Ô, louco, meu. Olha, outro boot aí, ó. Outro boot, ó. Larica, melhor do mundo. Falou pros amigos botar o... Dois boot lá. Não, sabe o que é? Sabe o que é? Chega final de semana, eu... Chame eles aqui pra casa. Ah. Como é que é essa parada aí? Quem libera o quê? Libera o Tony aí que eu te dou 10 contos. Ah, meu Deus, mano. Por que eu não tô matando ninguém? Esse porrozinho era com o meu. Com o meu. Só a vida, filho. Ó. Olha, 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 olha. Cadê os caras, viados? Tão lá, é? Cê nem avisa, cara. Cês tudo, tudo pra papá kill não avisa. Tem A, B, C. Caralho, passei... Dei a volta no mapa aqui, não vi ninguém. Mas tem nego aqui agora. Tá no meio, tá no meio do meio. Ai, caralho. Eita, porra, eu vou morrer. O Ministério da Saúde adverte. Jogar crossfire sem sua mãe saber. Pode dar essa merda aí. Eita, porra, eu vou morrer. Ih, cara, é o sexo. Vai morrer, sexo. Cuidado. Caralho, que merda é essa aí, cara? A televisão engasgada aí, filho. Tá maluco? É a mãe do sexo, vai matar ele. Ô, louco, meu. Multa tua mãe aí, cara. Eita, porra, vai dar merda, hein? Caraca, moleque. Pô, mãe, eu tô gravando aqui com ele, cara. Que bom. Não era de vai gravar não, caralho. Filha da caceteira. Que fardado da vida. Caraca, que merda. Olha lá, tô falando pra tuas caras, entregando. Vou pegar a kill, filho. Ai, caralho, como é que o cara... Não, o cara com a pá abaixada me matou, valeu. Quer a kill, não. É um mito, cara. Eita, passa. Eu vou rushar ali que eu quero a kill. Tô nem vendo. Eita, porra, dois flash aqui. Olha, sempre vem entrando no Conect aqui, ó. Um de faca, sempre vem. Toma. Ah, viado. Ah, ninguém avisa. Eu sempre aviso, mas ninguém avisa. Tem tudo aqui no ar, aqui, ó. Tá botado com a minha astúcia, né? Aí, ó. Ah, se avisar... Quer kill, né, safado? Então tá, bora atrás de kill. Ajuda o sexy aí, dá uns kill aí pra ele aí. Não estou errando, caro, urso. O nego tá batendo a cabeça com o outro aqui pra poder pegar kill, peito. Ah, todo mundo rushando, cara. Ah, mano. Olha o Larica matando o cara aí. A vontade de dar um teco no cara aqui. Uhul! Ai, caralho. O cara é camper, mano. Tá camper no caminho B lá, corredor. Lá no fundão. Tá lá o Larica aqui. Vai lá, pega ele lá, ó. Tá lá o sexy, tá mais perto do cara. Tá aí, ó. Aí sexy, o Larica vai pegar a costa. Tu vai perder o kill, viu? Se eu fosse teu rushar. O cara tá indo pra ele, mano. Olha lá. Pegar! Ah! Vacilou. Vacilou. Falei. É tudo combinado, cara. Tão dando kill pro Larica aí, ó. Os parceiros dele aí, ó. Com certeza. Tô aqui. O C-Tex caiu. A manjerida. O 81-PG internet. É, ó. É, ó. Vou logo avisar. Já tô aqui no Conect. Que espanto. Ah, caralho. Que vacilo. Eita. O nego foi desconectado. Não caiu, não, agora. Sinal, que a manjerida não foi. Tá na hora de gravar essa porra, não? Caralho. PÁ! Sinal, que a manjerida que eu vou crescer. Tô louco, mano. Último round, hein? Decisão de quem vai ser o ex. Bora lá. Agora é hora. Agora é hora de correr atrás dos kills. Vamos papai a tudo agora, mina. Eu vou rushar esse meio aqui que eu quero aqui, ó. Ah, eu vou rushar aqui que vem aqui. Olha, passou. Passou dois ali, ó. Peguei um. Ah, viado. Acho que vão pra B. Acho que vão pra B. Passou, passou. Passou o Conect B aqui. Ih, vou pegar a primeira, hein. Foi B, foi B. Vou pegar o Conect B aqui. Olha o Conect B aqui. Agora já era. Opa. Já era. Dá pra pegar esse, mas não. Acho que tem ali. O Conect B aqui. Em cima aí. Em cima aí. Em cima aí. Ah, pegaram já. Pegaram, pegaram. C4 caiu aqui. Caralho, Leandro. Vem de frente, cara. É, galera. O que é esse? Nós pegamos. Melhor pegar de costas. O vídeo vai ficar por aqui, hein? Já vamos acabar. Já manda um salve aí, Larica. Salve, rapaziadinha. Tamo junto. Obrigado a todos aí. É nóis. Obrigado a você também, Leandro. Seu lindo, gostoso. Valeu, cara. Tamo junto aí. Agora é meu, ó. Ó, é meu, é meu. Foi finalizar. Pô. Aí sim, hein, jovem. Vazaram cenas inéditas da casa do Sexy King. Eu tô avisando você. Você me respeite. A música. Não me interessa. Eu não quero ouvir. A menina de carro tem dinheiro. Eu não quero isso mesmo. Você ama o balão. Eu tô falando. Eu não tenho medo de me dar desgraça, viu? Tô uma banha agora. Isso aí. Eu tô avisando a você. De que boa ainda. Sua graça. Eu vou quebrar a tua, eu vou quebrar a tua, sabe? Você tá avisando a você. Ai. Você me respeite, viu? Eu vou falando. Me respeite, viu? Me respeite. Já queria agradecer o Larica aí pela participação. Sexy também que caiu, mas... Dá uma passada no canal dos dois aí. Vai tá na descrição. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu. Fui! E aí